Papai, Manoli, eu vou te contar uma coisa. Tu é o homem mais idiota que eu vi apaixonado. Por quê? Também. Tu é muito idiota. Chega a ter ridículo. Tu pensa num homem ridículo. Sorriu. É. Ai, eu fecho o olhinho. Tu não fecha o olhinho. Eu fecho o olhinho. Tu não fecha... Manda ele dormir, ele sai. É. Na hora. Não, não. Eu já tava pra vir pra comer, meu. Só um dia já tava morrendo de fome. Não, tu ia continuar deitado. Não ia, não. Ia sim. Eu nunca fico. Se ela não dissesse que queria dormir, eu ia estar lá. Pra quem que tá fazendo isso? Eu já sei a hora que elas dormem. Vou tatuar uma pelanquinha aqui. Uma pelanquinha. E vou botar pelanca. Com forzinha. O pior que vai é mesmo.